...esperando. Você já disse pra ela, Tomás? Disse o quê? Por que vocês estão me escondendo? Nada, nada. Por enquanto é só uma desconfiança. Alô? Com certeza? Eu sei o que é que nós temos que fazer. Tá certo. Nos vemos mais tarde. Bom, e aí? Vocês vão me dizer o quê que houve? O João fugiu, com a Regina e com a Angela. Fugiu? Ele deixou você nas nossas mãos. Calma, peraí. Pode ser um mal entendido. A ordem resolveu isso logo. O telefonema foi só uma confirmação do que nós já desconfiávamos. E, conforme o combinado, quem vai pagar pela fuga do João é você, Marina. Não. O João não pode ter fugido com a Angela. Isso não é verdade. Fugiu, Marina. A ordem dele foi acabar com isso logo. Você tem que começar logo, Tomás. Começar? Eu não vou apagar a Marina. Eu gosto da Marina. Eu não vou apagar mais ninguém. A ordem foi essa. A Marina vai ter que pagar pela fuga do João. Então faz você o serviço. Foi você que ia receber a ordem. O serviço tem que ser feito por você. O hotel é uma saída. Qual? Chama o Miro. Não, o Miro foi deslocado para outra área. Ele não pode vir aqui hoje. A gente vai ter que fazer o serviço aqui? Peraí, isso é loucura. Vamos levar Marina para outro lugar. Eu não posso acreditar na fuga do João. Ele teria falado comigo. Ele teria me avisado. A gente vai ter que levar você daqui, Marina. Para onde? Sem perguntas. É melhor. Vai, vamos embora. João, por favor. O que está acontecendo na fazenda? Ângela, por favor. Eu preciso da tua ajuda. Eu estou querendo ajudar, meu Deus do céu. Mas para isso, você tem que me dizer tudo. Me contar o que está acontecendo. Não há nada a contar, Ângela. Você sabe de tudo. Se você quer me ajudar, me deixe ir para Matão agora com a Regina. Está esperando alguém? Não, ninguém. Eu não vou abrir. Esquece. Abre, abre. Por favor, abre. O que é? Regina. Oi. Eu deixei você na casa da Beatriz. Quem é? O tio Roberto. Está tudo bem. O tio Roberto me buscou lá e disse que o papai queria falar comigo. Primo da Diná. Tudo bem, João? Entendo. Mas você tinha que ter ficado na casa da Beatriz, minha filha. Mas eu quero ficar com o papai. Eu quero ficar com ele. Vamos nessa, sim. Meu carro ficou na estrada. Não, mas a Regina... Se é o que que era, será aquela? João, onde é que você vai? Qualquer problema... Tchau. Marina. Eu já disse, Sanjo. Eu ouvi a dona Marina saindo. O que está acontecendo aqui? A gente não vai para Matão? Depois, depois. Onde é que está a Marina? Eu fui fazer supermercado em Ouro Verde. Quando voltei, ela não estava mais aqui. Está aí a Camila. Cadê a Camila? Também está em Ouro Verde. Tudo bem, Diná. Tudo bem. Deixo. Deixo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri